Chegou Que ela tem atitude, se fala ela cumpre e não tem baratino Ei mulher, quero você comigo, ei mulher, quero você comigo Não vou fazer nada que você não queira com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gosta Tô te fazendo, acorda fazendo, hoje tô te fazendo Olha a coreografia aqui, olha o barulhinho Olha o barulhinho Todo mundo Olha o barulhinho Olha o barulhinho Solta, solta Solta o parângulo Ei mozão, imagina Barulho de chuva e a gente de conchinha Não vou fazer nada que você não queira com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gosta Um bode Tô ligado, você é daquelas que você não queira com essa carinha você tá querendo Que sacanagem Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Chamou De dormir fazendo De acorda fazendo De dormir fazendo Fazendo Assim Se ela tem atitude Se fala ela cumprir, não tem baratino Ei, mulher, quero você comigo Ei, mulher, quero você comigo Não vou fazer nada que você não queira Com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gosta Acorda fazendo, antes do que fazendo Fazendo, fazendo Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Geral, olha o barulhinho 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 Obrigado.